Nesse momento em que a TV Olhos d'Água da Universidade Estadual de Feira de Santana está completando 25 anos de história, eu gostaria, na condição de alguém que passou praticamente uma década na TV, de parabenizar as pessoas que fazem parte dessa trajetória de duas décadas e meia e também parabenizar, obviamente, as pessoas que estão na labuta atualmente e desejar que continuem firmes.